que o fator determinante de aprovamentar a fecundidade e o número de famílias estruturadas é o diferencial de renda entre homem e mulher. Na hora que você aumenta a renda da mulher em relação ao homem, você destrói a família e a fecundidade, né? Deixa eu avançar numa outra questão, envolvendo os Estados Unidos também, é um ponto que eu acho que vocês têm em comum de discussão. Você comenta bastante sobre a grande transferência, que é aquele processo de transição de riqueza intergeracional. Você pode detalhar um pouco para a gente a relação disso com o cripto? Eu acho que seria bom ouvir. É, quando você... Eu comentei, né? 30%, 40% da população tem cripto, mas quando você aga do corte geracional, né? É disso, grande parte são pessoas mais jovens, millennials e Gen Z, né? Não são os baby boomers. Então, hoje você ainda tem uma situação onde grande parte do patrimônio de riqueza nos Estados Unidos ainda está na mão dos baby boomers, né? Que estão aposentados, né? Mas ainda usufruindo dos seus ativos, né? Mas na medida que, obviamente, eles começam a falecer, eles vão repassar isso via herança para os millennials e os Gen Z. E esse é o povo que realmente sempre, né? Teve muita exposição à cripto. Então, tem vários estudos sobre isso, enfim, a gente pode citar vários números, mas eu acho que faz total sentido, né? Na medida que você tem essa transferência intergeracional de riqueza para uma geração que é muito mais confortável com mídias digitais, investimentos digitais, né? Todo esse tipo de coisa, né? A exposição em carteira que eles devem adotar, né? Que hoje você olha, por exemplo, né? Com a entrada dos ETFs, você olha para os grandes gestores. Parte dos gestores não querem se envolver com cripto, parte querem se envolver, e eles recomendam 1%, 2% de exposição em carteira para a cripto. Acho que passando para essa geração, certamente essa exposição será muito maior, né? É difícil dizer qual ela será, porque vai depender muito do desenvolvimento do setor como um todo, né? Que é Bitcoin, os outros tokens, todos os serviços financeiros, tokenização como um tema como um todo. Quer dizer, se a gente pensar nisso como um processo gradual, que vai durar nos próximos 20 anos, essa grande transferência, ao mesmo tempo, né? Paralelo a isso, você vai ter todo o desenvolvimento do setor em termos de serviços financeiros, né? E outros tipos de serviços que você pode fazer com moedas digitais, tokens digitais, tá? Então, pode ser que a exposição, de fato, seja muito maior do que, vamos dizer, pulando de 1%, 2% de hoje para 3%, 4%. Então, acho que esse é um fator também... De novo, são fatores de longo prazo, tá? Não vai determinar se Bitcoin vai cair no próximo mês, no próximo ano. A gente tem que olhar com essas coisas em termos de processos conjunturais e cíclicos e processos mais estruturais, mas acho que esse é um processo estrutural bastante positivo para Bitcoin, o setor digital como um todo. Só para ficar num número, antes do Renato comentar, que eu acho que é o assunto que eu mais gosto de discutir com você também, a demografia, Renato. Mas só para a gente ficar num número, a gente está falando aí de uma transferência de riqueza de 50 trilhões de dólares entre os boomers, a geração X, né? E depois, e a geração millennial, né? Então, é uma riqueza maior do que a da França, Alemanha e Reino Unido somado. Esse pessoal agora, dessa geração, depois do millennial, a maioria não vai herdar, porque como é a dívida estudantil nos Estados Unidos, não prescreve. A galera não vai pagar e não vai herdar, né? Mas, em relação à primeira fala do Tony, tem um caveat que eu gostaria de colocar aqui. Os Estados Unidos, eles são exceção em um monte de coisa. Eles foram a única independência que deu certo, que o país gerou mais riqueza depois da independência do que antes. Eles foram o único presidencialismo puro que deu certo. Os Estados Unidos é um monte de coisa que é o único do mundo que deu certo, né? Que é o que o que eu vi foi lá estudar. Os Estados Unidos abrirem as pernas por Bitcoin não vai ser a regra. A maioria dos países grandes, eles tendem a ser infernos regulatórios e fiscais. E os países pequenos serem paraísos regulatórios e fiscais. Os Estados Unidos só é um país grande que, ao mesmo tempo, pode ser um paraíso regulatório e fiscal cada um do dilema de trife, né? Porque os outros, o resto do mundo, demanda a moeda deles. Então, tipo assim, quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez em 98, não tinham 200 mil brasileiros lá. Agora está batendo mais de 2 milhões. Quanto pior tiver a situação institucional no resto do mundo, mais vai ter gente querendo tacar dinheiro nos Estados Unidos, fode com a quality, não é isso, Tony? E em relação a esse negócio das gerações, a gente viveu há 20 anos atrás, foi em 2000 e pouco, né? Que os boomers passaram, a silent generation, os boomers foram a geração nominalmente mais rica da história da humanidade. Mas nos proxies reais, nos proxies que a gente vai ver lá, como é que você avalia se um cara há 2 mil, 3 mil, mil anos, 500 anos atrás, era mais rico ou mais pobre do que o outro cara? Era a idade que eles viviam, não é isso? Quantos filhos eles tinham e a idade de casamento. Quem é pobre, casa tarde. Quem está cheio de dinheiro, pega logo mulher, não é isso? Você já viu algum cara celibatário, voluntário? É pai de vício, não é? A maioria dos caras querem pagar para ter acesso ao outro. É isso ou não? Então, os boomers casaram mais tarde do que qualquer outra geração. Os boomers tiveram menos filhos do que qualquer outra geração antes deles e os boomers conseguiram viver mais. Agora, as gerações que estão após os boomers vivem menos do que os pais. Minha mãe e minha tia já morreram antes da idade dos pais dela. Estão botando mulher para trabalhar, a mulher vai viver menos, não é isso? Tem menos filhos e casa mais tarde. Eles só são nominalmente. É só impressão. Essa riqueza toda dos boomers, na minha opinião, é só impressão. O que eles estão fazendo? Se enchendo de coisas, de riqueza presente, comprometendo o futuro das outras gerações. Empurrando com a barriga. Como é que eles chamam lá nos Estados Unidos que é 20 vezes maior do que a dívida pública? Como é? É um funded liability, não é isso? Que o cara diz é passivo ou atuarial. As promessas que não são dívida que alguém vai ter que cumprir essa desgraça. Previdência, saúde pública, é casa grátis, é tudo grátis, não é isso, Tony? Na minha opinião, essa riqueza toda dos boomers, que foi a geração mais rica da história da humanidade, porque foi a geração mais numerosa no primeiro mundo, é só impressão. Como é? Pum e Tender, nos dois sentidos, não é? É, aí é uma questão complicada, porque quando você pensa em dívida pública, dívida pública é um passivo do Estado, que o Estado tem que pagar e ele usa seu poder de tributação como um todo para pagar, porque ele é ativo de quem é detentor dessa dívida. Então, aquela coisa, se você comprou um título do governo, esse é um ativo para você, alguma coisa que tem valor e que paga juros. Então, quando a gente olha para os boomers, ou vamos dizer, quando a gente está falando de uma transferência intrageneracional de riqueza, a gente tem que lembrar que a riqueza é muito concentrada nos Estados Unidos, 10% da população tem 80% da riqueza financeira, considerando também riqueza de imóveis, que é muito importante na carteira dos americanos. Então, assim, você tem um grupo que tem esses ativos na sua carteira, vão falecer, têm filhos e vão passar isso para os seus filhos. Pode falar. Tony, seleciona política lá, seleciona no mestrado de política, né? Diplomacia. Isso é política, né? Diplomacia. Rapaz, a gente está tocando, uma das grandes questões da demografia, maior do que o número de pessoas que vai diminuir em 100 anos, o número de crianças na Coreia que vai diminuir em 94%. Isso gera um problema eleitoral brutal que é que a Espanha vive hoje. Os boomers na Espanha têm todos os direitos trabalhistas e quem não é boomer não tem direito a porra nenhuma. Não é que você tem um eleitorado que a maioria é idoso, ele vai... A maioria da Grécia também, porra. O cara que é jovem acaba tendo que se cair fora do país. Um outro problema que esse negócio do envelhecimento da população gera é que quando o número de votantes, o bloco que controla as eleições é de velho, você acaba expulsando o jovem do país, o cara não tem nem chance. Se a eleição, os votos, os políticos, todas as decisões são feitas por velho, é isso que a gente estava conversando, que a fralda na Espanha, eu já estava conversando com o cara, a fralda na Espanha, o triplo do preço do Brasil, a geriátrica é de graça, não é? Um país desse que tem futuro? Eu acho que você está falando, Renato, é verdade. Quer dizer, você tem uma concentração de renda, você tem uma situação demográfica nos países desenvolvidos, a África é um pouco diferente, mas até na América Latina o Brasil não escapa disso, você vai ter essa queda de população que vai colocar muito mais pressão fiscal naquilo que você falou, unfunded liabilities, passivos que o governo assume, porque você tem aquilo que a gente debate muito no Brasil, são os gastos obrigatórios, previdência, por exemplo, uma coisa que o governo tem que pagar, não tem jeito. Onde que o governo vai arrumar dinheiro para pagar a previdência na Espanha, nos Estados Unidos? Acho que nos grandes debates, o Ray Dalio tem falado muito isso no caso dos Estados Unidos, uma coisa que a gente vai acompanhar nas próximas décadas não é somente essa transferência de riqueza, daqueles que têm essa riqueza em suas famílias, vão passar para os seus filhos e seus netos, e de novo, lembrando que isso é muito concentrado, grande parte da população não tem acesso, não tem investimentos financeiros relevantes, mas outra coisa que a gente vai acontecer é exatamente isso, esse choque demográfico com sistemas previdenciários que não são sustentáveis no tempo, a gente discute isso muito no Brasil, mas é verdade, pode pegar uma penca de países, inclusive Espanha, Estados Unidos, Alemanha, etc e tal, todos eles têm esse problema e não tem muita, ninguém sabe muito bem como isso vai ser. A fecundidade no Brasil é mais baixa que a dos Estados Unidos, no Brasil tem a fecundidade mais baixa das Américas, a gente só perde para o Canadá, especificamente devido à lei Maria da Penha de estímulo a falsa acusação. Agora, o principal fator, nenhum deles diz, o principal fator de destruição de fecundidade é o desequilíbrio de direitos entre homem e mulher, inclusive tem pesquisa primária de você dar renda mínima à mulher, ao homem e aos dois e é demonstrado, inclusive, como é o nome Ceteres Paribus, que eles chamam de diferença da diferença econometria, quando você pega a cidade na mesma região, aumenta a renda do homem, da mulher e de ambos, que o fator determinante de aproveitar a fecundidade e o número de famílias estruturadas é o diferencial de renda entre homem e mulher. Na hora que você aumenta a renda da mulher em relação ao homem, você destrói a família e a fecundidade. É, isso eu já não sei, tá? O que eu posso dizer sobre essa questão como um todo que eu acho relevante, talvez volta um pouquinho a uma das teses de por que eu acho o Bitcoin é algo que todo mundo tem que ter na carteira, qual é a tese de valor de Bitcoin? É porque, na verdade, o Estado, você só olha para todas as moedas fiduciárias, inclusive dólar americano, eles têm valor por causa do Estado que apoia essas moedas de várias maneiras, você pode discutir a questão que você tem que pagar tributo nessa moeda, o fato que essas moedas de fato são algo que se você tem um banco central mais ou menos bem gerido, eles conseguem segurar valor ao longo do tempo, você tem vários serviços financeiros que são providos para aquela moeda, você olha para os Estados Unidos, tem todo aquele grande mercado de capitais que é todo denominado em dólar, por que as pessoas querem em dólar na sua carteira? É por causa de todas essas coisas ao mesmo tempo. Agora, se a gente vai entrar num período nas próximas décadas onde essa pressão fiscal sobre os Estados vai crescer dessa maneira exponencial em função desses fatores demográficos, aí você pode pensar que a capacidade desses Estados sustentar suas moedas como reserva de valor vai de fato decair, você vai ter uma desestruturação da capacidade do Estado, pressão fiscal que se você olhar para a história como um todo, Império Romano, de novo, Ray Dalio, acho que tem aquele livro dele que é referência sobre isso, mas um dos fatores que sempre leva a um império que seria nada mais que aquele país hegemônico sobre uma região, sobre o mundo como um todo, como é hoje Estados Unidos, a queda de impérios normalmente vem com questões demográficas, então, por exemplo, no caso do Império Romano também teve um crash demográfico, eles pararam de ter figos por várias razões, e, segundo, pressão fiscal, incapacidade de financiar todos os seus passivos e todas as suas necessidades, começando emissão de moeda, inflação e tudo aquilo que a gente sabe que acontece em função dessas coisas. Então, quando a gente joga de novo nos próximos 20, 30 anos, o que a gente vê? Essa grande questão demográfica, também um ambiente de aguda concorrência geopolítica, especificamente em relação Estados Unidos e China como dois grandes blocos, então, muito risco político, militar também nesse cenário, então, vai ser nos próximos 20, 30 anos que vão realmente colocar em dúvida a capacidade de gerenciamento e de poder dos Estados, e o que é o Bitcoin? O Bitcoin é exatamente um padrão fiduciário que não depende do Estado, porque ele é descentralizado, esse é o grande valor dele, então, o que eu falo para os investidores, alguma coisa que eu também falo em George, enfim, e aí eu quero escutar o Renato para ver se ele concorda, para mim, a grande proposta de valor de Bitcoin é como um head contra esse sistema, se esse sistema começar a entrar em crise, a única coisa que vai começar a segurar valor mesmo é Bitcoin pela sua natureza descentralizado, agora, isso é uma coisa que, de novo, a gente vai demorar várias décadas para isso ficar mais e mais evidente, então, de novo, não é uma coisa que eu acho que vai determinar o preço do Bitcoin daqui a uma semana, um mês, um ano, mas como alguma coisa que você quer ter na sua carteira, eu diria, em quantidades crescentes, será exatamente esse desafio que todos esses fatores colocarão para a capacidade do Estado de gerir suas próprias finanças. Peguei aí, Renato. É isso, são os bancos centrais, são os bancos centrais que vão explodir o valor do Bitcoin, as CBDCs são inevitáveis, a guerra é o dinheiro, se os Estados não conseguem arrecadar, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar a arrecadação da economia negra e cinza que é uma parte da economia da sociedade. O governo brasileiro agora está tentando legalizar até o jogo do bicho escambau, eles querem arrecadar qualquer coisa. A forma mais eficaz de arrecadação vai ser acabar com o dinheiro físico, não é isso? Aumentando o controle, aumentando a tributação, acabando o dinheiro físico, vai acontecer erosão fiscal, vai ter mais totalitarismo e mais totalitarismo vai alimentar mais o valor da privacidade que é do Bitcoin. Toda a tese do Bitcoin, todos os argumentos em prol do Bitcoin seriam argumentos em prol do ouro, se o ouro não tivesse sido demonetizado e destruído pelo governo controlar a entrada e a saída do ouro nos países. Nominalmente, o ouro só recuperou o valor de 81 em 2006. Até hoje, nunca recuperou em corrigido pelo CPI. Então, tipo assim, o ouro acabou, o ouro foi demonetizado. O ouro em 71 representava quase 100% do market cap das fiat. Hoje em dia, não vale um décimo, não é? Acabou, o ouro acabou. Você não consegue levar o ouro de um lá para o outro, você não consegue certificar o ouro, custo de transação altíssimo, a transportabilidade altíssima, tudo que a tese, a tese do ouro, a tese de você sair do sistema no momento de juros real negativo, tudo que indicaria o ouro com a solução, hoje em dia, são argumentos que servem melhor ao Bitcoin, que é o ouro 2.0. o ouro, o ouro, o ouro, a sotação,